Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar testando aqui alguns campeões, né? Alguns... Alguns times... Alguns times não, alguns cavaleiros aqui no Boys, entendeu? É só por curiosidade mesmo, só pra gente testar. E se caso vocês tiverem curiosidade de testar alguns aqui, vocês deixam nos comentários, a gente vai fazer um ranking, né? De ver quanto cada um dá de dano, tá? No início eu vou testar alguns que eu queira, que eu goste, né? Lembrando que a gente vai levar em consideração aqui os status, né? Os status, os atributos, né? Então meio que vou fazer um paralelo. Por exemplo, se o Seiya Divino tirar 2 milhões de dano, e o Shun, o Shun já, e o... É, pode ser. Não, ok, o de vermelho. E o Yoga, né? O Yoga de Aquário tirar 1 milhão e meio, então o Yoga de Aquário é melhor que o Seiya Divino. Porque, né? A diferença é pouca em comparação ao ranking. A mesma coisa. Aí se o Shun, né? Tirar, por exemplo, aí 1 milhão e 200. Então eu acho que ele ficaria melhor que o Seiya se estivesse no mesmo ranking, entendeu? Então vamos começar testando aí o personagem novo que vai vir, né? O Seiya. É, eu tô pensando em colocar 2 tanques, mas primeiro eu vou testar só ele pra ver como é que sai. E se não der muito certo, se não durar muito, aí eu coloco 2 tanques. Lembrando, tá? Que se vocês quiserem fazer recarga, né? Mais barata e ainda ganhar 25% de bônus, clica no primeiro link da descrição. Vai levar vocês pra um vídeo lá, vai ensinar tudo direitinho, tá? Como usar os códigos tudinho, beleza? Ah, lembrando que o boss, né? É de acordo com o meu level. Então, o nível desse boss deve ser absurdo. Se vocês quiserem que eu monte um time pra enfrentar eles também, já deixa aí nos comentários. Tá? Vamos lá. É... Tá, me desejem sorte. Quero nem ver quanto é o dano... Oxi... 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 Olha... Meu Deus, eu não lembro onde é que sai aqui... É aqui... Olha, ficou... Deu 13% de dano... Sendo que com 2 tanques ficaria melhor... Ah, mas com 2 tanques não vai dar pra gente saber quanto realmente ele tirou. Acho que seria difícil. A não ser que fosse um tanque que não atacasse, que não desse dano. No caso, por exemplo, ela... Que cura... E as duas aqui, né? Elas curam. Só curam. Então, talvez... Dê bom. Aí, elas vão aguentar. E não deu muito, não. 83%. Não aumentou muito a coisa, não. Tá. Vamos testar. Já testamos o Seiya, né? Ah... Vamos testar agora. O próximo, né? Não, vamos testar o Seiya Divino. O Seiya Divino é na frente. Teoricamente, ele é tanque. Ah, caramba! Olha... Que isso? Eita, pera... Meu Deus! Meu Deus, que é isso? Tá. Eu não tava esperando uma parada dessa aí, não. Meu Deus, esse Seiya Divino tá... Mano, ele tá, tipo... Tão forte... Tipo, mesmo... Tipo, ele tá com 2.322.000. E o Seiya Divino também tá com 2.322.000. 165. Não é tanta diferença assim. Meu Deus! Vamos testar aqui o Poseidon. Caraca, mano! Não, mano. Nossa, cara. Esse Seiya Divino é absurdo. Será que aquilo foi um golpe de sorte? Vou testar de novo. Vamos testar. Caraca, mano! Caraca, mano! Mano, não! Chega a ser até satisfatório uma parada dessa. Vamos ver o Aiolos. É um Aiolos bem bolado. Ah, acho o Aiolos vai só lá também, hein. Olha o dano desse Aiolos. Talvez ele dê um sódio por falta de dano. Faltou 4%. Talvez com mais algumas tentativas ele acaba salando. Vamos testar... Vamos testar... Vamos testar um personagem diferente, né? Um personagem que ainda não chegou, pode ser? Não, vamos testar o Astéreo. Um Astéreo bem upado. Quase com 2 milhões de poder. Bem bolado. Bora ver se ele é bom. Teoricamente, o Astéreo teria que aguentar bastante, né? Tá, não sei se ele vai aguentar bastante, mas... Deu um daninho legal ali. Olha, deu mais dano que o... Deu mais dano que o Seiya Divino, né? Só que, tipo, é até injusto, porque o Seiya Divino, ele dá um ataque em área, né? Seiya Divino já é o Seiya de Sagitário, ele dá um ataque em área, enquanto os outros dão um ataque unitário, digamos assim, né? Single Damage. Mas, cara, nada justifica o... E se for... Você contra você, o que acontece? Olha, ele aguentou. Não morreu, foi até o final, só não deu muito dano. Mesma coisa, né? Porque ele ia estar aqui em área. Tá, e pra finalizar o vídeo, vamos tentar fazer um time full ataque unitário, que eu quero ver se eu consigo... Se eu consigo fazer um ataque... Dá bastante dano, né? Falta madeira, terra... Pode ser tu ou pode ser tu? Mas, acho que eu vou curtir. 11 segundos, foi o tempo que demorou. Eu não vou ainda coisar, porque vai que vocês queiram ver mais alguma coisa, aí eu já gravo hoje, ao invés de gravar amanhã. Então, é isso, tá? Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau! Tchau!